E a gente mostrou recentemente aqui no nosso SBT interior os novos ônibus com ar-condicionado e com sinal de internet gratuita que começaram a circular em Rio Preto. Tá lembrado? Você acredita que já tem vândalo pichando os veículos? É pra acabar, vamos ver. As imagens do circuito interno do transporte público divulgadas pela prefeitura mostram um rapaz vestindo camiseta branca, boné e mochila entrando no ônibus. Ele procura um lugar na frente e depois vai se sentar no banco do fundo do veículo. No canto esquerdo da tela dá pra ver ele pichando o coletivo. A equipe de fiscalização registrou uma foto do local vandalizado e postou nas redes sociais. A partir do vídeo, a Guarda Municipal vai registrar o boletim de ocorrência de dano ao patrimônio público. O documento vai ser enviado para a Polícia Civil, que vai ajudar na identificação do infrator. A pena para este tipo de crime é de um a seis meses de detenção ou pagamento de multa. É demais, né? Os ônibus são novos, a gente pontuou muito isso. Se você recordar, eu falei durante o Ao Vivo que a Joice Cremonese fez mostrando esses veículos, eu pontuei. Espero que as pessoas não destruam esses veículos que, apesar de pertencerem às concessionárias, são utilizados por todas as pessoas que usam transporte coletivo. É mais qualidade, é mais segurança, mas as pessoas também têm que cuidar, né, gente? É lamentável uma situação como essa, então fica o alerta aí que isso é um crime. E claro que agora a Prefeitura vai registrar um boletim de ocorrência pra justamente a polícia investigar quem é esse responsável flagrado nas câmeras de segurança.